Jornal da Tribuna, primeira edição. Oferecimento IACS, cuidando da sua saúde. Sábado de movimento intenso nas estradas da região. Foram mais de 10 quilômetros de lentidão na Imigrantes, rumo ao litoral. E o movimento continua intenso nas estradas que dão acesso à Baixada Santista nesse início de tarde. Há pontos de lentidão na Rodovia dos Imigrantes e na Cônigo Domênico Rangoni, que dá acesso à cidade de Guarujá. Até agora, mais de 150 mil carros passaram pelos pedágios, trazendo os turistas que vão aproveitar esse feriadão de 7 de setembro nas praias do litoral paulista. Para quem veio em busca de praia, o sol não apareceu na manhã deste sábado. Temperaturas baixas e muito vento. Foi isso que os turistas que decidiram sair cedo da cama e vir aproveitar a praia encontraram. Daqui a pouquinho a gente volta para falar como está o movimento aqui em Praia Grande. Com o grande movimento de turistas na região, a PM preparou um esquema especial de segurança. Nós não teremos nenhum policial que não esteja sendo empregado nessa operação. Todo mundo que está disponível vai trabalhar. E no palco tri tem o São Pop de Cacabasquerville. Sou o nosso, já dizia Cazuza, preciso dizer que te amo. Daqui a pouco eu te espero no JT1. Sábado, 4 de setembro, o JT1 já começou. Muito boa tarde para você. Há muito tempo as estradas da região não tinham tanto movimento. Desde ontem o trânsito está intenso na descida da serra. Hoje pela manhã foram mais de 10 quilômetros de congestionamento. Vamos falar agora com a Adriana Coutinho, que está lá na Rodovia dos Imigrantes. Boa tarde, Adriana. Há muita gente ainda descendo em direção às nossas praias? Oi, Jana. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Muita gente descendo sim, mas o trânsito estava bem mais carregado logo cedo. Como você disse, por volta das 9 da manhã havia 10 quilômetros de congestionamento pela pista sul da Rodovia dos Imigrantes, que é utilizada para quem sai de São Paulo ou da capital do interior do estado. Mas por volta das 10 horas, esse movimento aumentou ainda mais, chegou a 16 quilômetros. Agora, 9 quilômetros de congestionamento pela pista sul da Rodovia dos Imigrantes, mas bem no trecho de Praia Grande, que é uma das cidades mais procuradas pelos turistas. Nós estamos no quilômetro 58 da Rodovia dos Imigrantes, que é bem o trecho onde há uma bifurcação para quem segue para as praias mais ao sul, como Mungaguá, Itanhaém, Peruíbe, ou para quem vai para Santos ou São Vicente. Por aqui, o movimento é intenso, mas não há pontos de lentidão. Congestionamento também tem na Rodovia Cônigo Domênico Rangoni. Muita gente que sai da capital paulista do interior e segue viagem para o Guarujá, enfrenta problemas por lá a 13 quilômetros de congestionamento. Esse movimento carregado começou por volta das 3 horas da tarde de ontem. Foi quando a Ecovias, concessionária do sistema Anchieta Imigrantes, deu início à operação descida. Ou seja, nesse momento, quem sai do interior ou da capital paulista tem como opções as duas pistas da Rodovia Anchieta, a sul e a norte, e a pista sul da Rodovia dos Imigrantes. A gente está vendo agora também um movimento carregado e a gente vai mostrar agora o movimento pela pista sul da Rodovia dos Imigrantes. Como vocês podem ver, a pista norte, perdão, da Rodovia dos Imigrantes, que é o único trecho para quem sai aqui da Baixada Santista e segue viagem para o interior. Nesse momento, há 3 quilômetros de congestionamento, mas não como para quem sai nesse momento do interior e vem para cá. A Ecovias prevê um movimento entre 265 mil e 410 mil carros aí passando pelos pedágios. Até agora, a gente acompanha aí pelo tempo real de movimentação para o aplicativo da Ecovias já passaram pelos pedágios mais de 156 mil carros. Ou seja, para se ter uma ideia do movimento, só na última hora mais de 7 mil carros passaram pelos pedágios trazendo os turistas que vão aproveitar esse feriadão de 7 de setembro. Lembrando que é o primeiro feriadão após o fim das restrições impostas pelo governo do estado com relação a capacidade e horário de funcionamento nos estabelecimentos comerciais. Então, muita gente decidiu arrumar as malas e pegar a viagem. E o policiamento será reforçado em todos esses dias com todo o efetivo na rua. Nós conversamos ontem com o coronel que comanda o policiamento da Baixada Santista e do Vale do Ribeira. Vamos ver na reportagem. Com tantos turistas sendo esperados por aqui, como fica a segurança pública? O coronel da Polícia Militar que comanda o policiamento da Baixada Santista e do Vale do Ribeira disse que todo o efetivo estará nas ruas. Além dos 4 mil policiais, os 120 oficiais que se formaram recentemente vão reforçar a segurança nas ruas das cidades. Nós estamos nos preparando para termos aqui um recorde de turistas, um recorde de descida de veículos, trazendo, portanto, um recorde de turistas. Essa é a nossa preparação. Tanto é que nós não teremos nenhum policial que não esteja sendo empregado nessa operação. Todo mundo que está disponível vai trabalhar. Um dos focos do policiamento ostensivo são as praias. Enquanto a Polícia Militar define os pontos onde haverá reforço, a rede hoteleira se prepara para o momento mais importante desde a pandemia. A expectativa é de 80% de ocupação durante o feriado prolongado de 7 de setembro. Os dados são de uma pesquisa realizada pelo Sindicato dos Hotéis, restaurantes, bares e similares da Baixada Santista e do Vale do Ribeira. Praia Grande é a cidade mais procurada pelo turista. De acordo com o sindicato, a cidade onde há muitas casas de veraneio já registra 90% da ocupação e até o final de semana ela deve chegar aos 100%. Ainda segundo a pesquisa realizada pelo sindicato, muitos turistas devem apostar até o final do ano em viagens mais curtas e de carro. Por esse motivo, a Baixada Santista deve ser o principal roteiro e muitos estabelecimentos comerciais já estão à procura de novos funcionários. No final da tarde dessa sexta-feira, as estradas estavam movimentadas. A operação descida foi implantada no meio da tarde. Em alguns pontos do sistema enxeto imigrantes houve congestionamento. E o destino dos turistas que vêm para a nossa região é claro, é a praia. Vamos falar com a Thaís Rousa agora que está em Praia Grande. Boa tarde, Thaís. Oi, Janaína. Uma ótima tarde para você e a todos que nos assistem. Como você disse, o que o turista quer realmente é a praia. Mas onde nós estamos aqui em Praia Grande, em toda a nossa região hoje, está assim, um vendaval, um friozinho, assim, para a gente que mora aqui, 22 graus, 23 graus, já está mais frio, né? Então o turista não conseguiu vir para a praia hoje, não. Teve sim uns corajosos mais cedo que conversaram com a gente que vinham, porque assim, já estavam por aqui e aí decidiram vir, dar uma olhada na praia, aproveitar para caminhar, né? Dar uma corrida, molhar um pouquinho os pés, mas só por enquanto. A expectativa é que os dias melhorem, amanhã abram o sol, depois de amanhã para eles conseguirem aproveitar um pouco mais. Como a gente ouviu a Adriana contando agora, a expectativa, né, do comércio aqui também...